A cultura de Gungugi é uma cultura muito simples, o povo, o nosso povo é simples. E aí na cultura nós trabalhamos com, hoje, no nosso centro de cultura, nós trabalhamos com a capoeira, trabalhamos com o karatê e temos uma fanfarra. Inclusive, em 2009, foi campeã baiana de 2009. E nós temos também projetos futuros para 2010. Mas, querendo, gostaríamos de trabalhar, vamos trabalhar, vamos correr atrás aí para a gente conseguir trabalhar com oficinas de teatro, pinturas e etc. Vamos trabalhar também com a comunidade, com samba de roda, bomba no boi, maculelê na capoeira e muito mais coisas. Com relação ao que está projetado para 2010, eu gostaria que você falasse também a respeito desse projeto que está sendo implantado aí, o projeto Comunicação na Escola. O projeto Comunicação na Escola é o Tribuna Estudantil. A Tribuna Estudantil está sendo muito bom, esse site, porque já vai nos ajudar em relação a um incentivo desse pessoal que a gente vai trabalhar com o meu boi. A gente vai ser tipo um registro, né? Nós vamos registrar. Então, essa tribuna foi muito importante, essa Tribuna Estudantil, esse projeto, para nós trabalharmos com mais perfeição e divulgarmos também no nosso site. Até porque Gongogi, a partir da implantação desse projeto, passa a ser conhecido mundialmente. Mundialmente. Gongogi é uma cidade bastante conhecida, né? Nós temos aqui um rio que é muito famoso, o rio Gongogi, né? A Muqueca de Pitú, né? O Pitú, esse já é um conhecimento já bastante. E agora com o site, com certeza, nosso rio, nossas cachoeiras, né? O que a gente tem para divulgar no turismo, vai ser mais ainda conhecido. Quer dizer que não só a gastronomia, mas o turismo ecológico pode ser incentivado em Gongogi? Com certeza. No verão aqui, a gente recebe um número de cidades circunvizinhas muito grande, né? A procura desse rio, que esse rio é um rio limpo, né? É um dos rios aqui que o pessoal admira muito. As cachoeiras com as belezas naturais, né? Que nós temos aqui.